A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sui TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é dia 3 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Criança de 3 anos morre após ser picada por escorpião em Paranaíba. E em Três Lagoas, moradores reclamam do surgimento de escorpiões em diversos bairros da cidade. A Secretaria de Saúde abre vacinação contra a gripe para mais grupos prioritários. E continua a distribuição de lâmpadas econômicas para famílias carentes da cidade. Frente Fria derruba temperatura nesta terça-feira e traz chuva para Mato Grosso do Sul. Petroquímicas brasileiras estão interessadas em comprar a UFN3. Maio Amarelo é o mês de conscientização no trânsito. E aqui em Três Lagoas, diversas ações serão realizadas pelo Departamento Municipal de Trânsito. Termina amanhã o prazo para regularização do título de eleitor. Em Três Lagoas, muitos eleitores deixaram para regularizar o título no prazo final. E réu é condenado a oito anos em caso de estupro encobertado por matriarca. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana Cristina. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. E hoje nós vamos falar sobre a obra de revitalização do Cristo Redentor de Três Lagoas. É já, já. Tá certo, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você e bom dia a todos. Daqui a pouco reportagem, principalmente se tem criança em casa, viu? Muitos pais estão deixando de levar seus filhos para tomar as vacinas mais básicas que fazem parte do calendário infantil. Estimativa de que pelo menos dois em cada dez pais estão negligenciando as vacinas de seus filhos. Informações completas daqui a pouco no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. A temperatura deve sofrer mudanças significativas a partir de hoje, com a chegada de uma frente fria e a formação de nuvens e chuvas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que acompanha o RCN Notícias. 21 graus agora pela manhã aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 50%. E um céu de brigadeiro com imagens aí do Rodrigo Silva para você que nos acompanha pela TVCHD e pelas nossas redes sociais. Está limpinho mesmo, né Ana? Pois é, gente. Olha só. Só hoje eu estava esperando sair de casa com blusa de frio porque falou que vinha uma frente fria hoje aqui para Mato Grosso do Sul. Eu sei que tem algumas cidades aí que têm previsão de frio. Antes da gente ir ao vivo com o Rodrigo Lucas, vamos ouvir aí a fala do Natálio Abraão, que é meteorologista aqui em Mato Grosso do Sul, meteorologista da Uniderp, da Ianguera Uniderp, falando justamente sobre essa chegada dessa frente fria para Mato Grosso do Sul a partir de hoje. Uma massa de ar quente e seca domina todo o centro-oeste. O Mato Grosso do Sul está sob a influência de altas temperaturas e umidade relativa baixa, fazendo com que em alguns momentos essa umidade entre em situação de alerta e possivelmente até em situações de emergência. A tendência é que esta massa de ar quente persista em função de um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias no sul do país. Teremos uma mudança muito significativa entre os dias 3 e 4 de maio, com uma frente fria trazendo mudanças, aumento de nuvens, pancadas de chuvas em pontos isolados, rajadas de ventos e possivelmente nevoeiros entre 4 e 5 de maio. Após a passagem desta frente fria, teremos uma queda acentuada na temperatura, fazendo com que tenhamos a primeira massa de ar polar significativa, com quedas substanciais nas temperaturas no centro-sul do estado. É, porque aqui para a região leste, Mato Grosso do Sul, esse friozinho não veio não. Rodrigo Lucas, bom dia para você. A gente estava esperando uma terça-feira fria aqui em Três Lagoas. Falei, olha, vai cair a temperatura todo mundo. Vamos já preparando o agasalho. Mas aqui para Três Lagoas o sol já brilha forte logo cedo. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Olha, confesso a você que eu também estou com essa sensação, né? Solzinho esquentando um pouquinho. Mas, ó, eu vou te falar, nós estamos aqui na sombra e na sombra está um friozinho, viu? Mas como o meteorologista já disse, mudança brusca de temperatura e chuvas em várias regiões, principalmente durante a tarde e a noite, né? São esperados acúmulos para o estado de valores acima de 40 milímetros. Para Três Lagoas o dia começa com céu brilhando, sol azul de brigadeiro, né? Como diz aí o Totó. Temperaturas variando entre mínima de 16 e máxima de 36 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Frente fria se espalhando aí pelo sul e pelo sudoeste do estado. Mas em Três Lagoas, assim, a gente já sabe que altas temperaturas são registradas. E a semana passada nós tivemos altas temperaturas registradas no início da semana, né? Nessa terça-feira nós teremos aí um acúmulo de 20 milímetros previsto de chuva para hoje. Então o tempo está assim, mas não se engane não. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, vai mudar o tempo durante a tarde e durante a noite. E provavelmente vai chover e vai cair as temperaturas aqui em Três Lagoas, tá bom? Ó, para amanhã, quarta-feira, só para você ter uma noção, Ana, você e todos que acompanham a gente, mínima de 16, máxima de 23, sem chuvas. Então, hoje está previsto chuva. Mas até agora, Ana, nada de chuva. Céu azulzinho de brigadeiro, sol brilhando e que continue assim durante toda a tarde. Porque a tarde, a previsão é que venha uma chuvinha, viu, Ana? Volto com você no estúdio. Que bom, né? Tomara que essa chuvinha venha, né? A chuva sempre é bem-vinda e a gente fica, então, esperando para amanhã para ver se a quarta-feira vai amanhecer mais fria do que a terça-feira. Por enquanto, a temperatura está gostosa. Ao longo do dia, vai subir um pouquinho, mas conforme o Rodrigo disse, a partir de amanhã, quarta-feira, tem friozinho chegando. Então, já prepara seu agasalho, viu, Antônio Luiz? Porque amanhã o friozinho chega, viu, gente? Vamos ver se ele vai chegar mesmo, viu, Antônio Luiz? Eu não sei não, viu? Olha, é... Eu sou igual o São Tomé. É, eu também acho que tem que ver para crer mesmo, porque... Mas se chegar, já está preparada a garrafinha de vinho lá, já, é... Ah, já preparou, já. Vamos fazer aquele caldinho, opa. Então, já estou convidada, né? Claro, claro, tá bom. Você não convidava de bicão mesmo, tá tudo certo. Gente, agora são 6 horas e 40 minutos, 6h40, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem a gente veio com notícia aí de primeira mão, mas ainda estava sendo elaborado boletim de ocorrência sobre o caso de um suposto estupro de vulnerável, de uma criança de 3 anos pelo próprio pai. Caso isso, está sendo investigado pela ADAN, Delegacia de Atendimento à Mulher e também à Criança e Adolescente, e pela segunda vara da Infância Juventude aqui em Tras Lagoas. O que acontece, Ana, após aí muito trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, que durou aí à noite de domingo e à madrugada de segunda-feira, o boletim foi registrado e esse homem de 36 anos, que teve as iniciais reconhecidas como JRPD Lima, de 36 anos, acabou sendo aí autuado como suspeito de estupro de vulnerável e será investigado em liberdade, vai responder por conta da suspeita não ter sido comprovada ali no ato, ali no momento da lavratura da ocorrência. A criança de 3 anos supostamente teria sido abusada pelo pai após a mãe chegar da rua, ir dar banho na criança ali no início da noite de domingo e perceber que a criança estava com algumas lesões na região anal. ao ser questionada se havia alguma coisa, a criança teria dito para a mãe que aquele dodói que o fez foi o papai, assim está no boletim de ocorrência. E a criança acabou aí dizendo isso para a mãe, que ficou em choque, segundo ela foi até a casa de uma vizinha, aonde relatou o que teria acontecido, ali no momento do desespero, vizinha essa que chamou a Polícia Militar e prendeu ali o suspeito que estava dormindo. O suspeito negou que tivesse feito alguma coisa de errado com o próprio filho, ficou ali durante a madrugada toda dando esclarecimentos para a polícia. A criança foi submetida a um exame médico preliminar lá na UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde a médica disse que haveria indícios, as lesões seriam suspeitas, mas que ela não poderia testar sem um trabalho mais aprofundado, com mais equipamentos e um local mais adequado. A criança passou por um exame médico legista no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, ali para a Polícia Civil, para poder anexar esse processo com esses dados e, é claro, ali com o médico legista ser comprovado se houve ou não houve a molestação sexual da criança. Possivelmente, o legista deu um laudo preliminar ali, passou alguma informação de primeira para os delegados que estavam tomando conta do caso, já que se fosse algo ali mais criterioso, mais certo, o suspeito já estaria preso em flagrante, mas ele acabou recebendo aí esse benefício de responder em verdade por conta dessa suspeita não ter sido comprovada. Sabemos que no Brasil o que impera é a presunção de inocência. O ônus de provar é de quem acusa, quem acusa é quem tem que provar as lesões, como que foi, a conduta do agente autor. Então, já que não houve essa materialidade, essa certeza da materialidade de estupro, então essa pessoa de 36 anos que já tem passagem na polícia no estado de São Paulo vai ganhar o direito de responder em liberdade, enquanto a Polícia Civil e também a Vara da Infância e Juventude apura esse caso para tentar aí desvendar nos próximos 30 dias com o resultado do laudo técnico e também com mais análises médicas e também do trabalho do Conselho Tutelar, que já está, no caso, acompanhando e orientando as partes investigativas. Ana? Exatamente, é lamentável, né, Fredo? Ah, tem umas notícias que eu vou te falar uma coisa, viu? Cada coisa que acontece aqui em Três Lagoas. Mas por falar em estupro, Alfredo Neto, você se recorda, né, daquele caso que ganhou muita repercussão lá no Cinturão Verde, de estupro, né, de um homem que teria estuprado várias pessoas da mesma família? Já saiu uma condenação aí a respeito deste caso, né? É, Ana, depois de muito sofrimento, muita humilhação para as vítimas desse estupro que acontecia ali, na verdade, um estupro coletivo, não era só isso suspeito, tinha os tios, os primos também que praticavam, um estuprava o outro ali, meninos, meninas, eram vítimas dos primos mais velhos, dos tios, infelizmente, era uma, era um escárnio feito com as vítimas, até o nome da operação na época, em agosto do ano passado, foi Sodoma e Gomorra, por conta da perversidade e também da falta de empatia dos suspeitos na época com as vítimas. A condenação de ontem, Ana, foi de um homem de 27 anos que, em 2009, teria abusado de uma prima mais nova, uma prima de 9 anos. Ele, por ser o mais velho, que tinha 18 anos, foi até a escola no bairro Vila Piloto, pegar as crianças que viviam ali naquela chácara. Temos as imagens aí da época da operação, se o senhor puder puxar, Antônio Luiz, é isso, a Sodoma e Gomorra, as crianças viam com esse adulto, esse homem de 18 anos, que começava a distribuir as crianças das residências ali, dos familiares. E uma criança, na época, com 9 anos, não foi levada para casa. Esse cavalo, esse homem de 18 anos, levou a criança para o Matagal e tentou abusá-la sexualmente lá naquele local. Ela teria corrido, gritado por socorro, corrido, ido até a casa dela, relatado para os pais o que teria acontecido. Os pais foram até a casa da mãe ali, da avó, a matriarca que cuidava da família, reclamaram do que teria acontecido. Esta mulher, que hoje deve estar com 78 anos, tentou apaziguar a situação, falar para todo mundo deixar quieto e manter isso em segredo. A história foi sendo mantida até que, no ano passado, o caso ganhasse repercussão após uma das vítimas procurar a polícia, assim que completou 18 anos, e não aguentando mais viver naquele círculo familiar, tendo que ver o escuprador todos os dias em sua frente e saber que os primos, os tios, estavam mantendo ali relações sexuais com os outros familiares, tentando abusar dos mais novos que estavam na cena ali naquele local. E, vendo aquela cena, ela procurou a delegacia de polícia civil, relatou o que teria acontecido, o caso foi sendo investigado, até que a justiça determinou uma busca e apreensão no imóvel. E, na época, esse homem, mais outros dois, foram levados para a delegacia, junto com eles a matriarca, a mulher que deu luz aos homens e mulheres ali, e depois esses acabaram sendo ali autores e vítimas desse caso macabro, onde homens abusavam de crianças, das sobrinhas e primas, e, posteriormente, filhos de outros estupradores ali praticavam a mesma forma, o mesmo tipo de operância de crime, abusando dos primos mais novos. Caso esse, que foi para a justiça, ontem saiu a condenação de um, desse caso que a gente contou que aconteceu em 2019, em 2009, perdão, e agora esse homem, que já respondeu o processo em liberdade, vai cumprir oito anos de prisão em regime semiaberto, por decorrência do tempo que já passou, ele ter convivido nesse vínculo familiar e, é claro, vai ter que pagar 20 mil reais como danos morais e também psicológicos para a vítima, para fazer ali a reparação. Sabemos que esses 20 mil e também os oito anos de regime semiaberto que esse autor vai passar, não vai diminuir as lembranças que ficaram gravadas na mente desta mulher, que hoje já é uma mulher essa vítima, e também das outras que passaram pelo mesmo sofrimento na mão desses familiares que praticavam esse crime horroroso, monstruoso, covarde e se achavam no direito de fazer aquilo e a matriarca encobrir tudo e dizer que a família precisava se manter unida, deixar tudo quieto e não falar nada para ninguém. Sorte que uma das vítimas teve coragem, gritou, colocou a boca no trombone, levou o caso para a polícia e esse caso macabro foi descoberto lá no Cinturão Velho. Diana? Exatamente, uma das condenações, né? Porque as outras pessoas também envolvidas ainda vão enfrentar o júri, né? Ainda serão julgadas também. Obrigada, viu, Alfredo, pela sua participação. Agora são 6 horas e 49 minutos, 6 e 49, por falar em criança, gente, olha só que notícia triste. Uma criança de 3 anos morreu após ser picada por escorpião em Paranaíba, cidade que fica aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E uma criança de 3 anos de idade morreu na manhã da última sexta-feira após ser picada por um escorpião na noite da última quinta-feira aqui em Paranaíba. Segundo informações da Santa Casa, a criança precisou ser entubada e ficou cerca de 12 horas sobre o efeito de medicação, mas infelizmente não respondeu ao tratamento com baixa pressão e também saturação. Foi ainda pedido uma vaga de transferência para Campo Grande, mas como a criança não apresentava condições médicas de ser transportada, todo esse atendimento acabou sendo realizado aqui em Paranaíba. Olha, Israel, vale destacar também, né, que é comum nos dias mais quentes, como no verão, aumentam as fragas urbanas, como baratas, ratos, escorpiões e mosquitos. O que favorece aí a reprodução dessas pragas que oferecem riscos à saúde humana. Mas é importantíssimo também destacar que essas medidas simples de higiene devem permanecer durante todos os períodos do ano, seja no período mais quente ou também no frio, como esse que a gente está vivendo. A principal delas, claro, é a prevenção. Um quintal limpo, uma casa bem cuidada, uma cidade sem lixo, também faz toda a diferença para o bem-estar e manutenção da saúde de todos os cidadãos. Olha só, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o Sinan, mostram que em 2019 foram registrados em Mato Grosso do Sul 3.748 casos de acidentes com animais peçonhentos. Foram 2.308 casos de acidentes por escorpião, seguido de 507 por serpente, 385 de abelhas, 207 aranhas, 192 casos por outros animais e 41 casos ignorados. Obrigado, Alex Santos, direto de Paranaíba, trazendo informações a respeito desta criança de apenas 3 anos, gente, que morreu picada por escorpião. Olha só que tristeza para a família, né? E por falar em escorpiões, 6 horas e 51 minutos, aqui em Três Lagoas, moradores de diversos bairros têm reclamado constantemente do surgimento de escorpiões também, viu, gente? Dona Roseli Aparecida Botelho está apreensiva com o aparecimento constante desse tipo de aracnídeo, o escorpião vinagre. Ela reside no Jardim Itamaraty. A casa onde mora com o marido e o neto está cercada de terreno baldio e com mato alto. Para a cozinheira, esse mato alto tem favorecido o aparecimento de vários animais peçonhentos e alguns animais indesejáveis. Muito bicho, muito escorpião, tô achando, direto. Portanto, ali no fundo mesmo tem uma morada de... Como é que chama o nome do bicho? Jabriti, Gambá. Tem Gambá, tem no fundo. Direto, direto. Veja a diferença de um terreno onde o proprietário cuida e o outro completamente abandonado. Ficou claro que o abandonado traz prejuízos para a comunidade local. Basta olhar para o muro do vizinho, instalando concertina para se proteger da bandidagem. E o problema se repete aqui no Jardim Itamaraty. Todos nós sabemos que terreno baldio sujo serve também de abrigo para a bandidagem. Mas a dona Roseli mesmo está com medo. É do escorpião vinagre. Porque o aparecimento deste aracnídeo é grande. O escorpião que tem aparecido na casa de dona Roseli é desta espécie, o vinagre. Ela conta que já encontrou em vários cômodos da residência. No meu quarto eu já achei escorpião vinagre, naquele grandão. No quarto, na cozinha já achei. Direto eu acho vinagre aqui. É o que mais tem aqui é o vinagre. Mas o médico veterinário Everton Ottoni, do CCZ, explica que esse tipo de aracnídeo prefere ambientes escuros e úmidos para sua reprodução. Os escorpiões querem um lugar fresco e longe do abrigo da luz para se reproduzir. Ele vai sentir segurança, por exemplo, debaixo de tambores, na via de esgoto, que é atrás do alimento dele, que é as baratas, debaixo de um monte de telha acumulado, blocos, dentro de pedais de calçada que ele tenha, possa entrar, que esteja quebrada, madeiras de fogão de lenha, por exemplo, amontoado, ele vai entrar, vai esconder, carvão, entulhos também, esses tijolos quebrados, tem um espacinho, entrou debaixo, é ali que você vai encontrar esses escorpiões. Você não vai encontrar um escorpião debaixo de uma moita de capim, às vezes, que está com toda a vida verde ali, não é um esconderijo para ele. Ele quer algo mais do que isso. Então, quer dizer, as roçadas são importantes, mas o que se encontra nos terrenos baldios? Se encontra tijolos, se encontra, tem terrenos que está cheio de sujeira. Então, não é simples um terreno baldio com capim. Então, é isso. Eles querem total segurança para a reprodução. Essa época de chuva é onde a época tem que se reproduzem mais. Então, eles querem achar esses locais propícios para se reproduzir. As caixinhas de gordura, ainda mais se tiver vazão, aquelas que levantam e, de repente, as pessoas sempre estão limpando e dá para ele entrar e sair, mesmo no ambiente externo, quanto na rede de esgoto. É isso, é ali que ele vai estar, ali que você vai encontrar, se ele estiver infestado ali no seu quintal ou ali na sua região. De acordo com o médico veterinário do Centro de Zoonose de Três Lagoas, de janeiro a março de 2022, foram 79 reclamações, 74 imóveis visitados, 31 acidentes envolvendo humanos quando o escorpião pica uma pessoa e 11 doações. Vale ressaltar que, apesar do tamanho, o escorpião vinagre não é venenoso. Diferente do escorpião Titus Serrulatus, esse menorzinho de cor amarelada. Esse, sim, é perigoso e pode levar até a morte. O vinagre, o primeiro que eu encontrei na minha residência, na região, quando tinha muita sujeira numa área já periurbana ali, tinha muita madeira, muita coisa do lado da casa e sempre aparecia. Esse vinagre, ele vai vir de vários tamanhos, porque pode ser filhote, mas ele é super assustador, tem essa característica muito feia e, se alguém chegar a pisar nele, vai subir aquele cheiro de vinagre, aquele ácido no ar, mas ele pica, mas ele não é de risco à saúde humana. Agora, o pequenininho, o amarelinho, que é o que mais encontra, o que a gente mais tem acidente na cidade, mais reclamação, é esse amarelinho, que é o Titus Serrulatus. Esse é de grande risco à saúde humana, ainda mais se for crianças ou idosos, que aí o risco pode ser maior ainda. Se acontecer esse acidente com algum animal desse, procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima da região. O veterinário do CCZ ressalta que não existe um veneno para escorpião e a melhor prevenção é manter os terrenos limpos. Então, os cuidados é se prevenir, é fazer a profilaxia para que não tenha o acidente, para que esse animal não se instale na sua residência, no seu quintal. Então, pelas vias de esgoto, por exemplo, onde sai água do chuveiro, colocar aquele que fecha, o ralinho que você fecha, a pia da cozinha fechar também, colocar o ralo que fecha, as tampas das pias de lavar o rosto, aquelas tampinhas no tanque, as caixinhas de gordura ficarem bem chumbadinhas, as portas, se ele vir pelo chão, colocar aqueles travesseirinhos que tem dois, um de cada lado, que a porta, comprar um pouquinho mais largo, que ele ficar bem apertadinho no final da porta e na base ali da dobradista, ou aqueles rodinhos que prega, ou aquela cobrinha que você encosta, tudo isso vai evitar que ele venha e passe por baixo da sua porta. Também no quintal, se for um quintal sujo, se tiver calçadas quebradas, fazer o conserido dessas calçadas para que não seja ambiente dele entrar e fazer a sua morada, a sua reprodução, os muros, se tiver sem reboco, tudo bem, mas que não esteja quebrado, bem chapiscadinho, para que não tenha nenhum vão do bloco quebrado, que ele possa entrar e se esconder, sem madeira acumulada no quintal, sem telha acumulada, sem bloco, nada de sujeira, se tiver uma casa com dignidade de se morar com limpeza, não importa se ela seja simples, média ou luxuosa, mas ela tem que estar limpa, organizada e isso tudo vai prevenir de que esse animal não chega até essa residência. É, gente, olha o que nós estamos recebendo aqui de reclamações de escorpião, sujeira, casa abandonada. Leila, inclusive, mandou um recadinho para a gente aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, dizendo que ao lado da casa dela tem uma casa abandonada, mato alto, uma sujeira danada. Moradores do Jardim Itamaraty também reclamando aqui através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, dizendo, olha, a Cristiane Rodrigues Machado, nem se fala, nós aqui do bairro Itamaraty somos esquecidos, né? Denunciamos todos os anos, desde 2008, sempre do mesmo jeito. Então é importante, gente, que a população mantenha sua casa limpa, seus quintais limpos, os terrenos baldios também estejam limpos, sem sujeira, sem materiais de construção, restos de materiais de construção, tudo isso serve para abrigar aí esses insetos, esses escorpiões. Vocês viram aí, em Paranaíba, uma criança de apenas três anos morreu após ser picada por escorpião. Quando aquele escorpião amarelinho que a gente viu aí na reportagem, ele é venenoso, mata, gente. Se não dá tempo de você ser socorrido a tempo, tomar o soro, você pode morrer. Você viu uma criança de três anos morreu. Então a gente não quer que isso aconteça mais, a gente já teve casos aqui em Três Lagos também, de outras pessoas que já foram picadas por escorpião. Tem muitas reclamações, é muita sujeira. A população, as pessoas precisam se conscientizar. Claro que o poder público tem que fazer a sua parte e deve, mas o morador também, né? Não é obrigação do poder público entrar na casa de ninguém para limpar o quintal. E agora, com relação aos terrenos baldios, os proprietários também precisam manter esses terrenos limpos. Todo dia, praticamente, a gente fala sobre essa questão de terrenos baldios em Três Lagos, sujeira. As pessoas têm tantos terrenos por aí, não mantêm os seus terrenos limpos. Foi aprovado um projeto de lei neste ano, aumentando, inclusive, o valor da multa para quem não mantém seus terrenos limpos, né? A multa está mais pesada, está mais cara. E mesmo assim, o que a gente vende é muita sujeira, muitos imóveis sujos aqui em Três Lagoas. E você fique à vontade, viu? Para interagir com a gente, para mandar sua reclamação, para falar do problema aí do seu bairro, o que está acontecendo ao lado da sua casa. O nosso WhatsApp é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode comentar também sobre os assuntos que estamos abordando aí através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Agora são 7 horas e 1 minuto. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o prazo, viu, gente, para regularização do título de eleitor. Atenção, você que ainda não regularizou o título, tem prazo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar também sobre campanha de vacinação contra sarampo e contra a gripe aqui em Três Lagoas. Temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora são 7 horas e 3 minutos. 7 e 3, bom dia! Muito obrigada a todos que estão na sintonia, na audiência. Olha, a Neucia Ortiz Pedro Almeida está dizendo Aqui, ao lado da minha casa, tem um terreno baldio e ninguém toma providência, nem o dono. Passa o endereço, Neucia, para a gente, para que a gente possa falar aqui o endereço aí que está esse terreno sujo, né? Tomado por mata, é sujeira para tudo quanto é lado, hein? 7 e 3, vamos falando agora sobre vacinação. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, gente? Porque a Secretaria Municipal de Saúde abriu aí a vacinação contra a gripe para novos grupos prioritários aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, quais são esses grupos prioritários? Quem tem direito de tomar a vacina contra a gripe aqui em Três Lagoas? É isso, Ana. Bom dia a você novamente, bom dia a todos que nos acompanham. Pois bem, a Secretaria de Saúde anunciou ontem, então, a abertura da vacinação contra a influenza para os demais grupos prioritários. Inclusive, no último sábado, nós tivemos a vacinação para idosos com mais de 60 anos, crianças e também profissionais de saúde. Os novos grupos prioritários são as gestantes, puérperas, os povos indígenas, caminhoneiros, também se incluem nesse grupo, forças de segurança e salvamento, forças armadas e também funcionário das penitenciárias. Atenção, os horários das unidades básicas de saúde, elas estarão abertas das 8 às 16 horas e a unidade de saúde da hora estará aberta das 8 às 18 horas, porque a unidade de imunização central, ela não vai abrir essa semana. Então, atenção, nós estamos, inclusive, aqui em frente à unidade básica de saúde aqui da família, do bairro Interlagos. Aqui no bairro Interlagos, Ana, eles estão com um pequeno probleminha, então, no bairro Interlagos, por enquanto, essa imunização não vai acontecer. Mas, nas demais unidades básicas de saúde, a imunização, ela segue normalmente. Só frisando para você que acompanha a gente nesse momento, gestantes, puérperas, povos indígenas, caminhoneiros, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários de penitenciárias. Como eu disse, no último sábado, foram vacinadas os idosos de mais de 60 anos, as crianças e os profissionais de saúde e agora a Prefeitura lançando essa informação e, claro, a gente repassando a você, telespectadora e você, ouvinte, que acompanha o RCN Notícias. Ana, eu volto com você. Muito obrigada, Rodrigo. Informação importante da vacinação ainda não está aberta para toda a população, né? A vacina contra a gripe tem esse grupo prioritário que o Rodrigo acabou de mencionar. Então, se você está dentro desse grupo, procure uma unidade de saúde. 7 e 5, e por falar em vacinação, gente, ao menos duas em cada dez crianças aqui de Três Lagoas possuem alguma vacina em atraso. Segundo o levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, esses números trazem de volta uma preocupação às autoridades, que é o risco de doenças já erradicadas voltarem a circular no município. De país livre de sarampo a palco de novos surtos da doença. Esse cenário se repete ano a ano, desde 2018, quando o vírus do sarampo se reintroduziu no Brasil. Quatro anos depois e o risco permanece. E não somente a cobertura vacinal contra a tríplice viral que protege do sarampo e também da cachume e da rubeula, como também estão deixando a desejar em Três Lagoas outras vacinas, conforme explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. O Programa Nacional de Imunização coloca uma meta de no mínimo 95% das crianças do município devem ser vacinadas com as vacinas do calendário básico da infância, que é até um ano de vida. Quando a gente fala da cobertura das nossas crianças, no ano passado nós fechamos com 73%. Este ano, até o mês de março, ou seja, os três primeiros meses, nós estamos com uma cobertura de 80%. Então, isso nos dará uma alerta quanto às doenças imunopreveníveis, quanto às doenças também respiratórias, que é o caso, por exemplo, da pneumonia e da gripe. Se a cobertura não estiver satisfatória, nós temos o risco, sim, das nossas crianças adoecerem e até morrerem por doenças imunopreveníveis. Doenças essas que temos vacinas no Calendário Nacional de Imunização disponíveis pelo SUS gratuitamente. Só que as crianças só estão protegidas após o esquema completo. Por exemplo, pneumonia, duas doses, meningite, duas doses e mais o reforço com o ano. Então, no primeiro ano de vida, a criança tem que ir praticamente todos os meses na unidade para fazer a vacina do calendário básico, que é a nossa maior proteção para as nossas crianças. De acordo com dados do setor de imunização, em 2019, a meta era imunizar 2.033 crianças de até um ano. Naquele ano, a meta foi superada em 32%. Em 2020, no entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, as rotinas das unidades de saúde foram suspensas entre março e abril pelo Ministério da Saúde, o que pode ter colaborado para a meta não ter sido atingida, que era a de imunizar 95% das crianças. Das 2.030 crianças, 90% delas foram imunizadas. Já em 2021, a meta era de imunizar 1.984 crianças. Apenas 73% delas foram vacinadas. Entre janeiro e março deste ano, a cobertura chega em 80%. O sarampo, assim como a influência e a covid, preocupam. Isso porque são doenças altamente transmissíveis. Mas no caso do sarampo, em especial, as autoridades de saúde já estão em alerta por dois motivos. O primeiro deles é porque trata-se de uma doença que estava praticamente erradicada no país, mas que desde 2018 voltou a se espalhar por vários estados. E o segundo motivo é o risco de, então, chegar até Três Lagoas, já que ao menos dois casos já foram confirmados no estado de São Paulo. Nos primeiros anos de vida, as crianças devem receber oito vacinas, que são capazes de garantir a imunização contra as diversas doenças. É por isso que, nesta época do ano, a criançada recebe a vacina contra a gripe e influenza, como explica a secretária de Saúde, Helene Fúrio. Olha, nós temos uma baixa cobertura vacinal em todo o nosso calendário, tá? Durante esse tempo aí, muitas mães deixaram de levar seus filhos para estar vacinando. Então, nós temos essa baixa cobertura, de uma maneira geral, em todas as vacinas, tá? Mas nesse momento agora, a gente pede uma atenção especial para a vacina contra a covid, para a vacina contra a influenza e também a vacina pneumocóxica. A vacinação é um direito das crianças e um dever do Estado, garantido pela nossa Constituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente é categórico. A vacinação das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias e cabe aos pais, mães e responsáveis cumprir a lei. É, gente, tá? Então, atenção aos pais, né? Levem os seus filhos para tomar essas vacinas. São vacinas importantes. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, e a gente está recebendo aqui muitas reclamações de terrenos baldios, de sujeira. No bloco anterior, nós falamos aí a respeito de escorpiões. Em Paranaíba, uma criança de 3 anos morreu após ser picada por escorpião. Aqui em Três Lagoas, moradores de diversos bairros reclamando do surgimento de escorpiões e também de sujeira, claro, terrenos baldios. Inclusive, a Leila está dizendo que ao lado da casa dela tem uma casa abandonada, está suja, tomada por mato, tem escorpião, fica lá na rua Diógenes de Lima, né? A Leila ficou de passar para a gente o número dessa casa para a gente falar que, além dessa sujeira dos escorpiões, ainda tem os usuários de drogas que ficam lá também. Difícil, né, Leila? Obrigada, viu, minha querida, pela tua participação. Quem mandou uma reclamação para a gente também é lá do Parque São Carlos. É o... eu não sei o nome da pessoa que mandou aqui. Ele está dizendo... a Lidiane. A Lidiane mandou esse recadinho para a gente, mandou até uma foto da sujeira lá no bairro. Olha só, um terreno baldio sujo, cheio de objetos. Carlos, ainda colocaram fogo lá no local. Olha só, tem marmita lá de comida, restos de construção, materiais da construção, monte de objetos ali, tudo sujo, sujeira danada. Ela está dizendo que é lá no Parque São Carlos, na rua Begônia. Atenção, os fiscais da prefeitura, né? Vamos dar uma passadinha aí pelos bairros da cidade. Parque São Carlos, lá no bairro Ipacaraí, que a Leila reclamou. moradores de diversos bairros reclamando aí de sujeira, terreno baldio, escorpião. Está complicado, né, gente? Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações agora? Vamos lá, o Alfredo está por aí? Deu, deu, travou o link. Deu probleminha no link com o Alfredo? Então, daqui a pouquinho, o Alfredo Neto chega novamente, trazendo mais informações para a gente do setor policial. Agora são sete horas e doze minutos, sete e doze. Gente, nós vamos falando agora... Aja o quê, hein? Vamos com o Alfredo, então. Daqui a pouquinho a gente vai falando sobre a UFN3. Vamos ao vivo, então, novamente com o Alfredo Neto. Alfredo, é com você. Ana, só aproveitando esse adendo aí da sujeira, é um problema crônico. Às vezes, as pessoas que mais necessitam da área urbana mantida ali para a sua segurança, são as que mais sujam. Às vezes, as próprias pessoas se tornam vítimas. Ontem, você acabou de mostrar essa imagem aí desse entulho ali no São Carlos, na Rua Begônia. Ontem, no São Carlos, tacaram fogo num mato seco. Vem um terreno baldio que parecia que havia incendiado uma floresta. A fumaça tomou conta e aqueles que moram no Guanabara, Vila Maria, ali na região conhecida como Invasão, o Jardim das Flores, aquela região sul, teve que passar a madrugada toda convivendo com o tempo seco, com umidade baixa, problemas respiratórios. A gente vê a UPA lotada com problemas respiratórios das pessoas que estão buscando atendimento e acabam tendo esse congestionamento. Ainda tiveram que conviver com a fumaça. Infelizmente, a própria população está jogando contra ela mesma. Não é só o poder público que é responsável por isso. Mas, puxando para o setor policial, Ana, ontem a polícia militar resolveu mais um problema crônico de Três Lagos. Um não, né? Com vários. O furto. Ontem, a polícia militar conseguiu recuperar um veículo Hyundai HB20, que havia sido roubado semana passada, na sexta-feira, e a vítima e a polícia estavam atrás. No domingo, esse carro havia sido visto fazendo cavalos de pau em campo de futebol, ali no bairro Novo Oeste. A polícia militar chegou a ir lá, mas os malandros teriam conseguido fugir e se esconder numa região de mata, ali próximo das estradas vicinais que dá acesso às fazendas. Na manhã de segunda, o carro foi abandonado na rua Antônio Dias, ali no Nova Três Lagos, região sul de Três Lagos, oposta de onde esse carro teria sido visto. A vítima foi informada, foi até lá, dentro do carro. Os policiais encontraram umas roupas masculinas que provavelmente fossem do autor do furto, além de um cachimbo para fumar crack. Os materiais foram apreendidos e entregues para a polícia civil, que vai periciar e tentar identificar aí os autores do furto desse veículo, sorte que a vítima não teve um prejuízo maior, já que, ao tentar fugir de uma possível abordagem policial ou do local onde a polícia fazia a busca, o marginal que dirigiu o carro acabou subindo na calçada, estourando a roda dianteira do veículo e abandonando o carro no meio da via e jogou a chave do veículo nas proximidades. Felizmente, prejuízo menor para a vítima. E, Ana, ontem, já no finalzinho da tarde, um homem foi visto fugindo de uma obra carregando dois tubos de PVC, tubos esses, daqueles 100 milímetros, utilizados para fazer o esgoto das residências. Achando a situação estranha, o dono da obra foi informado e o dono da obra foi até o Ferro Velho, ali no bairro Vila Maria, aonde esse material estava sendo vendido, estava sendo negociado. O homem de 48 anos, que havia furtado o produto, estava na companhia de um segundo marginal que conseguiu fugir. Ele foi autuado por furto, em flagrante por furto, e o dono do Ferro Velho, que já estava fazendo a transação comercial para comprar o material, também foi levado para a delegacia. O homem de 60 anos vai responder pelo crime de receptação dolosa, que tem intenção aí de comprar o material sabendo da ilicitude para levar vantagem e pagando o menor preço para poder obter vantagem. Crimes esses que serão investigados pela terceira delegacia de Polícia Civil para saber se tem mais pessoas vítimas do autor desse furto e tentar também identificar possíveis materiais que tenham sido vendidos nesse Ferro Velho aí, clandestino, ali no bairro Vila Maria. Ana, fora essas ocorrências, tivemos uma segunda tranquila. Felizmente, graças a Deus, esperamos que terça-feira seja assim também. E desejo para você, o Antônio Luiz e a todos que nos acompanham, um ótimo dia. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Pois é, eu fico vendo imagens aqui desses tubos de PVC, desses canos de PVC. Como que consegue furtar, carregar assim? Sai de boa, o que faz? Coloca na bicicleta, sai levando, assim, normal? É, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, desse tamanho, né? Incrível. Fácil de colocar no bolso, né? Mas como que tem furto, né? Ah, está difícil? Está complicado o negócio, hein, gente? Agora são 7 horas e 17 minutos, 7 e 17. Vamos falando agora sobre a UFR3, gente? A Petroquímica Unigel quer comprar a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, aqui de Três Lagoas, viu, gente? Na semana passada, nós falamos aqui que a Petrobras encerrou as negociações com o grupo russo, né? Que estava também interessado em comprar a UFN3, mas agora outras empresas demonstraram interesse na fábrica aqui de Três Lagoas. Segundo a senadora Simone Tebbit, o contrato de venda com o grupo russo estava irregular, com desvio de finalidade, e que a Petrobras estava vendendo a fábrica sem nenhum critério, sem nenhuma obrigação dos russos concluírem a unidade, e em desacordo com o edital de licitação. Havia um desvio de finalidade muito grande nesse contrato, a licitação da Petrobras estava irregular, então era uma questão, assim, de ganhar e não levar. A empresa ia falar assim, assinar o contrato, o Ministério Público estava na porta no outro dia, porque havia um desvio de finalidade. Nós doamos a área e não foi pequena, foram mais de 500 hectares, só para a Petrobras 50, e viria no entorno 14 misturadoras, mais ou menos isso, 14 misturadoras para fazer fábrica de fertilizantes. Quando a Petrobras quebrou por conta do escândalo do petrolão, ficou esse tempo todo parado, vocês conhecem a história, de 2011 a 2014, ficamos tentando negociar, 14 ela foi interrompida, de 14 até agora tentando. A Petrobras entregou essa fábrica sem nenhum critério para qualquer um que ganhasse, ela queria vender a fábrica como se fosse uma sucata, uma lata velha, onde você faz o que quer com esses equipamentos. Então, quando eu fui estudar, eu fui estudar o edital, que é a minha área, eu fui estudar, como eu fiz lá no contrato da Covaxin e das vacinas, eu vi que no edital da Petrobras não constava que essa fábrica teria que terminar como fábrica de fertilizantes. Fui à Petrobras, falei com o presidente da Petrobras, o presidente da Petrobras junto com seus técnicos me confirmaram por duas vezes, senadora, a senhora tem razão, a empresa vai pagar lá 5 milhões, sei lá, quantos, não me lembro o valor, desculpa, não é 5 bilhões não, acho que era 5 bilhões, é isso mesmo, 5 bilhões e ela vai só misturar. Eu falei, vai misturar o quê? Fertilizantes que vêm da Rússia. Eu falei, mas não tem fertilizantes na Rússia, a Rússia está em guerra e nós estamos tendo dificuldade em trazer fertilizantes. Resumo da ópera, a licitação era ilegal, era irregular, porque ela não poderia vender com desvio de finalidade. Segundo, seria para misturar, então era uma empresa que viria com 14 misturadoras, se fosse vendida da forma correta, viria sozinha. Ela era para gerar 10 mil empregos no término dessa construção, 8 mil empregos, ela ia gerar menos de mil. Era para depois de um ano gerar 800 empregos, que é a fábrica pronta, ela só ia gerar agora de 50 sem empregos. Três Lagoas não precisa só de 50 sem empregos, Três Lagoas precisa de 800 empregos. E o que é pior, ela poderia, isso eu escutei dos técnicos, ela poderia utilizar aquela parte que estava como misturadora e desmobilizar o restante e mandar para a Rússia. Ela ia pegar tudo aquilo que é caro, moderno, que é o que é mais moderno no Brasil, uma das fábricas mais modernas do mundo, e ia mandar para a Rússia, patrimônio que é nosso. Segundo a senadora Simone Tevitt, a venda da UFN3 ao grupo russo já é passado, e a partir de agora a UFN3 vai abrir novo edital de licitação para a venda da fábrica, e duas petroquímicas brasileiras estão interessadas em comprar a UFN3. O importante é que o Três Lagoas ganhou, porque nós temos pessoas interessadas, prontas para pegar essa fábrica, construir em 12 meses, que é o tempo que ela leva, gerar não só 50 ou 100 empregos, gerar 500, 600, eu não sei quantos empregos diretos, essa fábrica vai ser gerada depois de pronta. E um detalhe, se ela fosse começar a executar agora como misturadora, ela geraria alguns empregos aí na período da construção, mas não geraria os empregos na quantidade que a fábrica pronta de fertilizantes iria gerar. Então, de todos os lados nós ganhamos. Ganhamos por quê? Atrasou dois ou três meses, porque o processo de licitação vai atrasar até junho, isso é verdade, mas vamos ganhar na época da construção da fábrica, porque vai ser quantas vezes mais a quantidade de trabalhadores, mas principalmente depois dela pronta. Depois dela pronta, nós vamos ter aí de 800 a 1.000 empregos de qualidade, bem remunerados, trazendo no entorno 14 misturadoras, fora o fato de sozinha, aí é muito maior do que Três Lagoas, essa fábrica sozinha vai dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Ou seja, ela vai colocar a comida mais barata na mesa do povo brasileiro, consequentemente do Três Lagoenses, ou pelo menos se não colocar mais barata, ela vai impedir que esse alimento aumente de preço, porque sem fertilizantes, a produção vem em menor quantidade, a safra tem menos produtividade, o alimento é escasso, ele acaba subindo de preço, ou na pior das hipóteses não conseguindo, ou na melhor das hipóteses não conseguindo baixar. Então é isso. Então me surpreende quando as pessoas não estão entendendo o que estava acontecendo, e o ganho que nós tivemos, é indiscutível, não é que o Brasil ganhou, Três Lagoas ganhou, o Três Lagoenses ganhou, o Brasil ganhou, o mundo ganhou. Por quê? Porque nós íamos entregar a galinha dos ovos de ouro, nós íamos entregar o grande ativo que nós tínhamos, e com detalhe, eles iam inviabilizar que a gente trouxesse outra fábrica, no melhor ponto do Brasil hoje, para construir uma fábrica de fertilizantes, que é do lado do gasoduto, que entra em Três Lagoas. Então assim, quem me conhece sabe, que eu conheço isso como ninguém. Se é alguém que conhece Três Lagoas, se é alguém que conhece os problemas, e como fazer em Brasília para achar a solução desses problemas, especialmente nesse setor, porque fui eu que trouxe essa fábrica junto com a Petrobras, sou eu. Está aí então, a senadora Simone Tevitt falando sobre esse processo de venda da UFN3. A gente espera que, a partir de agora, esse processo seja concluído, e que essa fábrica seja vendida para uma empresa que realmente tenha condições de tocar, e manter o projeto original da Petrobras, a gente já falou que desde a semana passada, que é um projeto muito maior do que os russos queriam transformar a UFN3, queriam transformar a UFN3 apenas numa misturadora, não iriam gerar aquela quantidade de empregos que está previsto no projeto original, outras empresas não viriam, agora não, é diferente. Se essas outras petroquímicas brasileiras, como a Unigel, realmente for comprar a UFN3, ficar responsável, a realidade deve ser outras, os empregos devem ser bem maiores, e a fábrica deverá atrair outras empresas para a cidade. A gente vai continuar acompanhando esse processo de venda da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. 7 horas e 25 minutos agora, 7h25, vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas, o Rodrigo chega agora com informações para a gente, a respeito de lâmpadas, Rodrigo Lucas, porque tem distribuição de lâmpadas econômicas aqui em Três Lagoas, como que está esse processo? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você novamente, a todos que estão nos acompanhando. É um projeto muito bacana da Electro, em parceria com a Prefeitura Municipal, é a troca das lâmpadas incandescentes e fluorescentes, por lâmpadas de LED. Isso vai acarretar aí para o usuário uma economia de 40% na conta, viu? Então é muito bom. O projeto aí, como eu disse, já entregou mais de 1.295 lâmpadas, né? É uma parceria com a Prefeitura aqui de Três Lagoas, né? E essa campanha, ela continua até o dia 6 de maio. Portanto, você que ainda não trocou as suas lâmpadas, vá até a unidade mais perto e faça essa troca, tá? As unidades que vão ser atendidas, que vão ser atendidas são a Vila Verde, Guanabara, Nossa Senhora, Jardim Glória, Vila Cardoso e várias outras que estão dentro do roteiro, tá bom? É uma ação voltada para os clientes residenciais, que podem trocar aí até 5 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Como eu disse, uma economia aí no bolso do consumidor de cerca de 40% na energia elétrica, né? Para receber esse kit, essas lâmpadas, eu até vou dar uma lida aqui, porque, ó, presta atenção, você que está acompanhando a gente, tá? O cliente residencial ou rural residencial também deve estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica ou morar em comunidades de baixo poder aquisitivo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai levar as suas 5 lâmpadas até a unidade, você vai levar o seu talão, né? O talão de energia elétrica e lá eles vão fazer a sua troca, tá bom? Mas atenção, as lâmpadas são aquelas lâmpadas novas, tem muita gente que está indo trocar aqueles modelos antigos, tá? Então, fica ligado para você chegar lá e, claro, poder fazer essa troca. É um, como eu disse no início, é um projeto muito bacana, em parceria da Electro com a Prefeitura e vai trazer uma economia muito boa no bolso do consumidor. Já que nós estamos passando por tempos difíceis, né? Um dinheirinho a mais que sobra no bolso do consumidor é muito bom, né, Ana? Ô, Ana, eu quero só fazer um adendo aqui, deixa eu chamar ele aqui, vem cá, vem cá, parceirinho. Vem cá, vem cá. Deixa eu só chamar, vem cá. Está se arrumando aqui? Está de volta, viu, Ana? Ó. Oi, Aninha, tudo bem? O cinegrafista mais querido aqui da nossa emissora, tá? Está de volta. Edinho. Oi, bom dia. Prazer ter você de volta, viu? Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço, Aninha, um abraço, Totó. Bom a gente estar junto, tá bom? Vamos em frente, que atrás vem gente. Tchau, tchau. É uma figura, né, Ana? Volto com você no estúdio. Ô, se é figura! Bota a figura nisso, Rodrigo Lucas. Edson Carlos está de volta. Estava de férias aí, descansando um pouquinho, né? Seja bem-vindo, Edinho, né? Esse aí trabalha mesmo, hein? Trabalha com força. Não tem preguiça, não. É verdade. Mas no lugar ele já está aí, já. Incomodando. Eita, nós. É assim, gente. Aqui é a nossa equipe, né? Equipe unida, hein? Equipe que trabalha de verdade, quer arregaçar os mangas aí. Deite cedinho, já chega no batente. Quatro horas da manhã, o Edinho já está aí já. Eita, isso tem preguiça não, hein? Obrigado, Rodrigo. Nós vamos ao rápido intervalinho, gente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre título de eleitor. Gente, atenção. Tem prazo, viu? O prazo vence amanhã. Então, fique atento. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem a respeito do título de eleitor. Preste atenção. Você que ainda não transferiu o seu título, não regularizou. Já já a gente conta todos os detalhes. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 30 minutos agora, 7h30, e a gente está recebendo aí tantas reclamações de terrenos baldios, viu gente? Olha, a Luísa Santos, ela diz, bom dia, Ana Cristina, aqui no São Carlos também, tem uma área suja, né? No ano passado a Prefeitura veio e limpou, mas o mato cresceu de novo. Pede para eles vir fazer a limpeza novamente, fazendo favor. É da Prefeitura ou de que área que é, ô Luzia? Passa o endereço para a gente. Pessoal, quando vocês forem mandar recadinho aqui, falando de sujeira, reclamação, passa sempre o endereço da casa, né? Do bairro, da rua, para facilitar para o pessoal estar indo aí verificar essa situação. A Leila também que mandou uma reclamação para a gente, lá do Jardim Dourados, eu falei, ir para Caraí, né? Lá no Jardim Dourados, na Rua Diógenes de Lima, que os moradores estão reclamando aí dessa casa abandonada, sujeira, né? Complicada a situação. O estoque e materiais de construção tem um recado especial para você. Construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar e estar a seu lado em todos os momentos. E é isso, esse é o lema da estoque, onde você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção fica na Capitão Olímpio Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque e materiais de construção. Ana? 7 horas e 31 minutos agora. 7 e 31. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero mandar um abraço para a dona Neuracila, do bairro Paranapungá, também na audiência, né? Está reclamando de sujeira, já já a gente fala o endereço aqui que a dona Neuracis está reclamando. A gente vai falando agora sobre eleitor. Atenção, vamos falando sobre as eleições, porque, atenção você eleitor, o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor encerra amanhã, quarta-feira. Antônio Damião Augusto está entre os eleitores, que deixou para regularizar o título na reta final do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Ele já está em Três Lagos há oito anos, mas ainda não tinha transferido o título de eleitor. Mas como quer fazer questão de votar nesta eleição, foi ao cartório para regularizar a situação. Então, eu estou vindo aqui para regularizar o título e trazendo a minha esposa para transferir para cá, porque a gente precisa de mudança, né? No governo, no governo não está bom, né? Tem muitos questionando, falando que está bom, mas, no meu ver, 2013, quando cheguei aqui, a gente trabalhava menos, ganhava mais. Hoje trabalha mais, ganha menos. Então, hoje a gente, eu, quando cheguei em 2013, a gente fazia uma compra do mês inteiro por 500 reais. Hoje, 500 reais está na sacola, na mão, não dá para passar, às vezes, nem a semana. Então, você veio aqui no cartório porque você quer votar nesta eleição? Quero votar, eu quero mudança, né? A gente precisa de mudança. A gente precisa melhorar o Brasil, né? O Brasil praticamente faliu. Quem quiser votar nas eleições de 2022, tem até esta quarta-feira para emitir ou regularizar o título de eleitor. O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma sessão acessível. Thelma da Cunha Borges está desempregada e também foi ao cartório eleitoral fazer a transferência do título. Transferi meu título. Você votava onde? No Pará. Agora vai votar em Três Lagos? Agora vou votar em Três Lagos. Faz tempo que você mora aqui? Quatro anos. Não votou nas últimas eleições? Não. Só justifiquei no primeiro. Aí no segundo não justifiquei e aí eu tenho que transferir, né? Para cá, para a gente votar, né? Porque esse ano a gente faz questão de votar, né? Porque a gente precisamos de mudança. Está muito difícil. Para mim, mesmo porque eu estou sem trabalho, né? Só trabalho meu esposo, então está difícil. Então a gente precisa de mudanças. A chefe do cartório eleitoral, Juliana Guimarães, ressalta que por enquanto o cadastro biométrico se encontra suspenso. Então, a biometria vai voltar sim a essa obrigatoriedade. A gente não sabe em que momento vai abrir para a gente fazer esse atendimento biométrico. O cadastro fecha no dia 5 de maio e aí ele vai reabrir após o segundo turno. Em novembro reabre o cadastro. Mas a gente ainda não sabe se o TSE já com essa reabertura determina que seja feito já o atendimento biométrico. Ou a gente vai depender muito ainda da situação da pandemia até novembro. Mas quem não fez a biometria, ele consegue votar nessa eleição? Sim, consegue. O que aconteceu? Voltando lá atrás. Lá em 2019, nós tivemos em Três Lagoas o processo de revisão obrigatória. Então, todos os eleitores tinham que comparecer no cartório eleitoral até aquela data lá específica para fazer a sua biometria. E a penalidade para quem não fizesse a biometria era qual? Era o cancelamento do título eleitoral. Ou seja, todos aqueles títulos, todos aqueles eleitores que não compareceram durante a revisão obrigatória em Três Lagoas tiveram os seus títulos cancelados. Ocorre que em março de 2020 iniciou-se a pandemia. Ou seja, não houve tempo hábil para que esses eleitores procurassem o cartório eleitoral antes da eleição para regularizar a sua situação. Porque o cartório fechou em março de 2020 e não abriu até a data da eleição. Ainda de acordo com a chefe do cartório eleitoral, dia 4 de maio é o prazo final para que a Justiça Eleitoral conclua o cadastro de todo eleitorado apto a votar em outubro. Isso, é para toda situação. Para quem vai fazer o primeiro título, para quem vai transferir, para quem quer fazer a revisão biométrica. Por exemplo, o status do título está cancelado. O TSE liberou para votação, mas a pessoa já quer regularizar. Então ela pode entrar e já regularizar. O título dela vai sair do status de cancelado para regular. É, gente, então encerra amanhã, dia 4 de maio, o prazo final para regularizar o título de eleitor. Seja para transferência, para quem vai tirar o título pela primeira vez, para quem tem alguma pendência. Lembrando que todo esse processo deve ser feito pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Pela internet, você entra lá, tem um aplicativo, você faz o seu cadastro, regulariza. Para aquelas pessoas que não conseguem, não têm acesso à internet, têm dificuldade, aí sim vocês podem procurar o cartório eleitoral que está funcionando nos dois períodos. No período da manhã e no período da tarde. Desde as 8 da manhã o cartório fica aberto até as 19 horas, até as 7 da noite, para atender esses eleitores, né, que deixaram aí para o prazo final, para regularizar o título de eleitor. Vocês viram aí na reportagem, né, dois eleitores que fizeram questão este ano de comparecer ao cartório para fazer a transferência do seu título aqui para Três Lagos, porque querem votar nesta eleição. Já não votam algumas eleições. Segundo esses eleitores, é preciso mudança, né? Isso fez com que eles procurassem o cartório eleitoral. Então, tem muita gente que quer participar do processo eleitoral deste ano. Por outro lado, a gente vê muitas pessoas falando que não querem nem saber de eleição, né, que não aguentam mais, mas tem que votar, gente. Um ou outro será eleito, eu sempre digo isso. Então, você precisa ajudar a escolher aquele melhor, aquele que você entende que é mais honesto, aquele que você entende que vai contribuir para um Brasil melhor, que tenha as propostas melhores. Analisa bem, analise certinho. Vamos votar, porque se você não votar, outro vai votar e pode ser que o que for eleito não vai ser do seu agrado, né? Então, é importante participar desse processo democrático. 7h38 e por falar em dificuldades, por falar no Brasil, gente, a inflação no Brasil vem batendo recordes e os vilões desta vez são o tomate e a cenoura e também o óleo de soja. Aqui em Três Lagoas não é diferente, esses aumentos já chegaram às gôndolas dos supermercados aqui da cidade. O repórter Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre o preço dos alimentos aqui na cidade. O brasileiro é reconhecido mundialmente por ter um dos pratos do dia a dia mais diversificados, o famoso PF. Ele é composto por uma proteína, arroz, feijão e uma salada. Colorido e nutritivo, porém está cada vez mais difícil reunir esse grupo de alimentos. A cenoura e o tomate continuam sendo os alimentos que mais encarecem no país neste ano. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, a alta da cenoura chegou a quase 200% no acumulado de 12 meses até abril. Enquanto o tomate subiu 117% no mesmo período. Em Três Lagoas, a fruta é encontrada em média 10,25 kg, enquanto a cenoura a 3,44 kg. Simval Nascimento falou que anteriormente os acompanhamentos eram sempre os produtos mais baratos do carrinho de compras. Mas essas altas, ele já os compara às proteínas animais. Primeiro, a verdura é a coisa mais barata que tinha, agora não. Agora está mais fácil de comprar carne do que verdura. Frango, essas coisas, está sendo mais barato. E para equilibrar as contas, tudo está caro? A gasolina está caro? O combustível está caro? A alimentação está cara? Como o senhor está fazendo esse jogo de cintura para poder pagar as contas? Tem que pagar um pouco aqui, um pouco ali e vai levando, né? Além deles, o óleo de soja, que serve para o tempero da salada, por exemplo, o preço da alta acumulada é de 30%. Em Três Lagoas, o produto é encontrado a 10,35 kg. Mário Márcio afirmou que tem um filho pequeno, mas aquele prato rico e variado necessário para o desenvolvimento das crianças está cada vez mais difícil de prepará-lo. Rapaz, meu amigo, está difícil, inflação subiu demais, está difícil para o brasileiro, para o trabalhador, está difícil, tem que melhorar, vamos ver se melhora, né? Observando o preço do óleo de soja, o consumidor pensa, posso usar uma alternativa, mas não é bem assim. O óleo de girassol ou milho são vendidos a R$ 20,45, mais que o dobro do que o mais em conta. Por se tratar de uma commodity, a soja obedece à lei de oferta e procura. Isso inflaciona os preços, o que reflete diretamente nas gôndolas. De acordo com a supervisora técnica do DS de Mato Grosso do Sul, Andréa Ferreira, além da escassez de soja no mercado mundial, outros fatores também influenciam na inflação dos alimentos no Brasil. As sucessivas altas da cesta básica pelo país, notadamente a partir de 2019, não tem uma só causa. O abandono das políticas de armazenagem e abastecimento que eram feitas pela Conab, O dólar alto em relação ao real e a preferência dos produtores para a exportação. A crise hídrica que impactou o custo da energia elétrica e a alta demanda por alimentos, como carnes, soja, milho, entre outros, além da limitação da produção, seja por problemas de safra ou problemas climáticos, ou ainda pela mudança de cultura, são alguns dos fatores que nos ajudam a compreender o porquê dessas altas. Diante disso, o cenário é de que esses aumentos não cedam nos próximos meses, infelizmente. É difícil, né, gente? Está complicado. Cada dia é mais difícil do trabalhador, do cidadão, se alimentar adequadamente, né? Ter uma alimentação boa e barata. Já pensou, óleo de soja, 20 reais? Tônio Luiz, 20 reais? Não. Como que faz? É, está difícil. Olha, eu falo, ainda bem que eu não consumo óleo, eu dificilmente como arroz, feijão, assim, mas eu fico pensando nas famílias que dependem disso. Dependem disso, né? Isso, meu Deus do céu. Imagina como é que você depende de uma cesta básica, um básico para sobreviver, e esse básico fica impossível de ser adquirido por causa do preço. É, ontem, até esse cidadão que eu conversei com ele lá no cartório eleitoral, que está vindo lá para transferir o título, ele falou, Olha, antes eu ia com 500 reais no supermercado, eu chegava, trazia um monte de coisa para casa, levava um monte de coisa para casa, um monte de sacola, hoje com 500 reais você leva ali na mão a sacolinha que não... Tá, coisa, ó, 20 reais o óleo, gente, 10 reais o quilo do tomate. Um tomate, né? Que era uma fruta, um legume que você consumia... Arroz, nem se fala. O básico, as pessoas estão conseguindo comer o básico. Carne, então... O problema é a inflação que está subindo e está diminuindo o poder de compra. O salário não acompanha a inflação, né? E aí, combustível caro, comida cara, energia cara, tudo caro. Levar isso em conta na hora de votar, tá, gente? É, tem que analisar tudo, né, gente? É claro que a inflação é uma questão econômica, envolve a questão mundial também, enfim. Mas é difícil, está complicado para o brasileiro, né, gente? Não está fácil, não, e a gente se coloca aí no lugar das famílias brasileiras, né? Como que as famílias estão enfrentando dificuldades para sobreviver, né? Digo, o brasileiro está sobrevivendo, hein? Está fácil se alimentar, não. Pão caro, a gente falou semana passada, né? O pão francês, tudo aumentou, tudo aumentando. Onde que a gente vai parar, hein? 7 horas e 44 minutos agora, 7 horas e 44. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre o trânsito, viu, gente? Tem campanha, Maio Amarelo, acidentes de trânsito. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a reforma do Monumento do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias 7 horas e 46 minutos, 7h46. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente vai falando agora sobre a restauração, a reforma do Monumento do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas. Pois é, gente, através de uma parceria entre o Cicrede e a Prefeitura de Três Lagoas, o Monumento vai receber uma restauração. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Quem passa pelo cruzamento das avenidas Ranulfo Marques Leal com a capitão Olinto Mancini, pode notar que o Cristo, escultura histórica de Três Lagoas, está escondidinho. É que a Prefeitura Municipal, em parceria com o Cicrede, criaram uma campanha intitulada União do Bem, para realizar uma nova revitalização no monumento. De acordo com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, o Cristo é um marco que a cidade possui e que chama a atenção pela sua beleza. E não só dos munícipes, mas de quem visita a cidade. Eu já observei aqui na praça pessoas estacionando seus veículos que estão de passagem e fazendo o registro do Cristo, que hoje é muito bem Cristo em toda a nossa população, independente da religião. Mas é um marco que Três Lagoas tem na nossa Ranulfo Marques Leal. Além da reforma do Cristo, a campanha pretende arrecadar alimentos para doação a famílias carentes da cidade. A cada tonelada de alimento, uma parte da caixa de doações que está envolvendo o Cristo será abastecida. E quando atingir a meta, através da participação de todos, a restauração será concluída e entregue para a cidade. Segundo Adriano Barreto, diretor de infraestrutura de Três Lagoas, o investimento inicial está sendo feito pela cooperativa, e a estimativa de custo chega aos 100 mil reais. Esse investimento está sendo realizado totalmente pelo Cicred, o Cicred que buscou o artista para fazer a restauração, o Cicred que fez os orçamentos, ele fez todos os valores. Eu acho que assim, se for somar com a parte social, é imensurável o valor que a gente está entregando para essa restauração. Agora, a estimativa de custo mesmo deve estar em torno de 70 a 100 mil reais para fazer a restauração. Inaugurado no ano de 1992, o Cristo de Três Lagoas, com 15 metros de altura, agora está passando por uma nova revitalização. De acordo com a Prefeitura Municipal, a obra está prevista para ser entregue no mês de aniversário da cidade. O Vanderson Fortuna é gerente do Cicred de Três Lagoas e conta que a instituição financeira corporativa realiza outros trabalhos sociais, sempre visando a manutenção de pontos turísticos de vários municípios onde está inserido. O Cicred, ele tem esse DNA dele de ser presente na comunidade que a gente está inserido. Então, a gente sempre busca parceiros para estarem junto conosco, para cada vez desenvolver mais ações sociais para os municípios que a gente está presente. Nesse momento agora, a gente em parceria com a Prefeitura Municipal, o Cicred, idealizando todo o evento, e a Prefeitura nos passa no parceiro é nosso, a gente decidiu fazer esta restauração do Cristo. A gente já sempre procura, como eu comentei, estar próximo dos municípios que a gente está presente. Então, não só com prefeituras, mas com outros órgãos, com outras entidades, a gente sempre está presente, desenvolvendo ações sociais que contribuam para o desenvolvimento do município que a gente está inserido. Fizemos uma ação recentemente em Campo Grande, onde alguns devem ter visto, que era a revitalização das araras lá em Campo Grande, né? Através do Emusul também, como parceiro, a gente fez doação de bolsa de sangue, que também trouxe um benefício muito grande lá para o município de Campo Grande. Que bacana, né, gente? Então, em breve, o Monumento do Cristo Redentor estará restaurado. E é importante quem puder colaborar com a doação de alimentos, né, gente? Seis, não, sete horas e cinquenta minutos agora, sete e cinquenta. E a dona Neuracy, lá do bairro Paranapungá, a Neuracy, ela está reclamando, gente, de uma casa abandonada. Está cheia de sujeira lá, diz que o local serve como ponto para usuários de droga. Fica na rua Rui José da Costa, oitocentos e cinquenta e sete. Bem na frente da casa dela lá, ela reclamando desse imóvel abandonado lá, causando transtornos. É importante que os proprietários, gente, desses imóveis, né, tome conta, tome providência, né? A obrigação da prefeitura também está tomando conta de imóvel abandonado, não. Isso é obrigação do proprietário, né? Sete e cinquenta e um, a gente vai falando agora sobre o trânsito. Porque o Movimento Maio Amarelo chama atenção para a violência no trânsito em todo o mundo, em especial no Brasil. Aqui em Três Lagoas, campanhas educativas serão desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Trânsito neste mês de maio. O Maio Amarelo é uma mobilização nacional para desenvolver uma ação coordenada entre a sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público, reunindo a sociedade para discutir e criar engajamento nessa causa que afeta todos nós. O objetivo é único, acabar com as mortes e as lesões provocadas pelos acidentes de trânsito. A gente está com a hashtag Juntos Salvamos Vidas no Trânsito, né? Que é a campanha mundialmente conhecida do Maio Amarelo. Já faz mais ou menos uns sete anos que nós fazemos parte desse movimento que é o Maio Amarelo. Aqui na cidade a gente vai ter blitz educativa de orientação também, assim como palestras em algumas escolas estaduais particulares. E também o pessoal de empresas que quiserem nos contatar. Nós ficamos aqui na Rua Paranaíba, número 2600, no Jardim Primaveril. A gente também atende pelo telefone, que é 392-9959. O pessoal de grupos assistenciais, de empresas que queiram fazer palestra, nós ainda estamos com a agenda aberta. Está um pouquinho lotado, mas é para fazer alguns encaixes também, para poder atender todo mundo. Falar ao celular enquanto dirige está entre as principais infrações de trânsito registradas aqui em Mato Grosso do Sul, segundo dados estatísticos do DETRAN-MS. O não uso do cinto de segurança também enquanto dirige faz parte da lista das principais infrações registradas aqui em Três Lagoas. Dirigir, utilizando, segurando, utilizando fones de ouvido, falando no celular, é uma das top 5, digamos assim, infrações mais comuns aqui na cidade, infelizmente, né? Junto com o transporte regular de crianças e com a falta de cinto de segurança também. E infelizmente, esse é um dos assuntos que a gente também trata, né? Não gostaríamos. A gente podia falar de coisas mais leves, não precisava fazer notificações nem nada no sentido. Mas, infelizmente, tem gente que só aprende com a notificação. Mas, para aqueles que aprendem pela educação, a gente vai continuar fazendo campanhas educativas também em pontos estatéticos da cidade. Ainda de acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, além do trabalho preventivo em Três Lagoas, os agentes de trânsito realizam também o trabalho de fiscalização. O serviço de fiscalização, ele está normal, como vem acontecendo nos anos anteriores. Não tem nada além, assim, do esperado. Eles fazem as partes educativas e de fiscalização também. A imprudência, de acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito, é a grande causa dos acidentes de trânsito. É a imprudência, né? Na verdade, a pessoa acha que com ela nunca vai acontecer um acidente. Infelizmente, ela pode causar um acidente grave. A gente tem aí alguns acidentes que acontecem na cidade, a maioria por excesso de velocidade e pela falta de atenção. Então, muitas vezes, a pessoa está segurando o celular, ela está difusa do trânsito. E isso pode acontecer um acidente que pode ser uma coisa, uma fatalidade, né? O maio amarelo vem justamente para isso, para mostrar a importância do motorista dirigir com atenção. Amarelo é a cor da atenção, assim como no semáforo mostra, né? Então, vamos ter atenção e salvar vidas no trânsito, porque é isso que a gente precisa. Infelizmente, nós estamos hoje contabilizando aí duas vítimas de acidente fatal de trânsito. São percas irreparáveis, infelizmente. A família que perde, né? A sociedade perde também. E a gente quer um marco zero. Quem sabe, né? Paramos nessas duas vítimas apenas, para que mais vidas não sejam ceifadas. Exatamente, gente. Então, maio amarelo é o mês para a conscientização da população, para o trânsito mais seguro, para reduzir os números de acidentes de trânsito. É importante que cada um faça a sua parte ao sair nas ruas da cidade. 7 horas e 55 minutos agora? 7 horas e 55 minutos? Gente, falando agora em festa, né? Os eventos estão voltando após, graças a Deus, a pandemia estar sob controle. Em Aparecida do Taboado, para vocês terem uma ideia, voltou a acontecer, voltou a ser realizado o rodeio, né? Tradicional rodeio que tem Aparecida do Taboado. O repórter Israel Espíndola esteve por lá e conta para a gente como foi esta festa depois de dois anos. Depois de dois anos sem poder sediar a maior festa de peão de Mato Grosso do Sul por conta da pandemia, Aparecido do Taboado, a terra dos 60 dias apaixonado, voltou a respirar rodeio. A 50ª festa do peão de Boiadeiro reuniu peões nessas regiões do Brasil. O desafio? Ficar em cima do lombo do animal. A festa do peão de Aparecido do Taboado só mostrou a força que o rodeio tem em nossa região. Com certeza, é que nem eu falei já hoje, Aparecido do Taboado superou o que eu esperava. Como eu falei durante o rodeio, Aparecido do Taboado tinha no histórico a melhor final de cutiano da história do Brasil. Foi de 2019 que tivemos sete tombos e apenas três paradas. A de hoje superou de 2019, então o Taboadão superou o Taboadão. Tivemos uma parada apenas e nove tombos. Uma marca histórica que nenhum grande rodeio do Brasil aconteceu até hoje. Mais de sete mil pessoas estão aqui no parque do peão em Aparecido do Taboado. para comparecer, mais de sete mil pessoas que compareceram à noite de sábado para acompanhar o último dia de festa, a 51ª festa do peão de Aparecido do Taboado. E é claro que nós, do S&S Sports, também estamos aqui para ver tudo o que acontece nessa festa grandiosa. Bora! Uma noite de muitas emoções no parque do peão de Aparecido do Taboado. Foram quatro dias de competições e na noite de sábado apenas os melhores peões chegaram à grande final. O desafio de ficar oito segundos em cima do animal. O rodeio é um esporte onde o homem e o animal fazem o espetáculo. Não é uma guerra, é quase uma dança de contorcionismo e força. Na montaria em touros, quem levou a melhor foi o peão Cássio Dias Barbosa, de Minas Gerais. Ah, para mim é um sonho ganhar um dos maiores rodeios aqui do Mato Grosso do Sul. Para esse Taboado, para mim é um sonho ganhar aqui. Hoje eu realizei esse sonho, batalhei bastante para estar aqui. E hoje, graças a Deus, Deus me realizou esse sonho. Um desafio de gigantes. Numa noite mais que especial. A montaria em cavalos de Aparecido do Taboado é a mais tradicional do cenário nacional. Já que a festa tem um gosto especial, o peão Fabiano Conceição, de Piracicaba, estava comemorando o seu aniversário. E de presente, o título de campeão na categoria cutiano. Então, hoje é meu aniversário, fazendo 38 anos hoje. Isso aí é um presente que Deus me deu, graças a Deus. Vida longa. Isso aí vai passar de geração a geração. Uma festa que celebrou o esporte e o retorno dos shows com a presença de público. E toda festa que se preza tem que ter música. E a Mari Verdun conversou com a dupla Humberto e Ronaldo, que foram uma das atrações. Bom, pessoal, e a festa do peão aqui de Aparecida do Taboado está bombando. Eu estou aqui com o Humberto e Ronaldo e eu quero fazer uma pergunta para você, Humberto. Vocês que representam a música aqui brasileira, como que é estar voltando depois de dois anos? Legal, né? Está de volta aí, né? Depois de toda essa pandemia. Ficamos aí, como você disse, dois anos parados sem fazer show. Então, é um momento de alegria, de felicidade aqui no Taboadão. Essa grande festa que a gente quer realizar, poder chegar e ver toda essa moçada. Se a gente for lembrar do que a gente passou, né, alguns meses atrás e ver toda essa galera aí hoje, é muito bom. É bom demais. E, Ronaldo, me fala uma coisa. Eu sei que vocês já vieram aqui muitas vezes no Mato Grosso do Sul, mas como é estar de volta? Ah, bom demais. O Humberto falou depois dessa pandemia aí. A gente está muito feliz de estar podendo tocar nesses rodeios aí e fazer a galera do público aí, né, gente? Mas vamos voltar para o rodeio. Uma peça fundamental e que abrilhantou ainda mais o rodeio foi a Ana. Ela é madrinheira e tem um papel muito importante. O competidor encutiano, né, ou nacella ou bearback, que seja na modalidade em cavalos, né, que monte em cavalos, a madrinheira fica na peça com o animal manso. Assim que o cavalo sai pulando, que dá uns dois segundos, eu venho com o meu cavalo manso, encosto do lado do cavalo pulando, pego o peão pela cintura, coloco no chão e depois pego o animal. Até os fogos estão homenageando o papel da mulher no rodeio. E a gente está vivendo um papel, um momento muito importante no rodeio, um brasileiro ganhando o mundial e a mulher também fazendo presente no rodeio. Isso, a mulher, né, cada vez aí, cada dia conquistando seu espaço no rodeio, né, empreendendo todos os desafios e preconceitos. É isso aí, né, as festas estão de volta, né? Que bom que continue assim sem pandemia e com muita festa para a população. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira, 8 horas e 1 minuto. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias.